TROPEQUILAS TROPEQUILAS MATO EIZA Vem que hoje nós vamos ficar bem loucos Mata minha sede com seu amor Vem que o universo faz acontecer Shots e fumaça só eu e você Seu beijo, seu beijo me alucina Aumentar a minha adrenalina Vamos mergulhar na neblina Olha quem mandou chamar Olha meu Deus que coisa bonita É tanta perfeição que irrita Não adianta se incomodar Se tu não quer então Quem mandou chamar Ela que manda é livre Ela brinca Chama pra dançar É brava na ginga Não adianta se incomodar Quem mandou chamar Quem mandou chamar Quem mandou chamar Quem mandou chamar E a minha vizinha